Fala aí galerinha, beleza? Aqui é o Beatdown e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, galera! Belezura com todos! Galera, faz um tempinho aí que eu não trago vídeo aqui no canal, eu estava passando por umas dificuldades aí, mas nada demais, aí eu só estava mesmo sem tempo, então agora, galera, que eu voltei, vamos fazer um vídeo aqui mostrando todos os updates aí, todas as coisas novas que aconteceram no PUBG. Pra começar aqui, galera, a gente tem itens novos aí, que o PUBG está dando muitos itens aqui pra nós, jogadores, muitos itens mesmo, tá, galera? Vamos começar aqui então, galera, com o Player Care Packet aqui, você vem aqui no canto direito de cima e clica nessa caixinha, aí a gente vai entrar aqui no Player Care Packet aqui, que é uma missão que a gente tinha que fazer pra ganhar essa recompensa. Nesse caso, galera, a gente tinha que entrar no lobby do PUBG antes do dia 23 de outubro, que é exatamente o dia que eu estou gravando esse vídeo, galera. Bom, essa é uma missão aqui muito fácil, né, que eles colocam aqui pra gente ganhar, e de recompensa a gente vai ganhar aqui 20 mil battle points e ainda uma toquinha com um fone de ouvido aqui, um headset muito massa, tá, galera? Eu já peguei aqui minha recompensa e é muito massa mesmo, galera. Depois de você pegar essa recompensa, é só você vir aqui no seu Store, você vem em Store, vai em Inventory aqui no seu inventário. Opa, errei! Depois de você pegar aqui sua recompensa, você fecha, vem aqui em Customize, vai aqui em Wardrobe, vai já estar aparecendo aqui o seu item aqui, sua toquinha. E é muito massa esses itens, galera. E também não é só isso por falar em itens. Se a gente vir aqui em Store e vir aqui em Itens, a gente vai ver que tem itens pra gente começar a comprar aqui, galera. Esse aqui, Road Warrior Helmet, é um item aí que estava custando 20 mil, exatamente o valor da recompensa que a gente ganha. E eu comprei aqui o Road Warrior aqui, já está por Shazed aqui. O meu, né, eu já comprei ele e você pode comprar aí o seu também, né? Muito legal isso, galera, que o PUBG está trazendo pra gente pra estar podendo comprar itens separados, né, com os nossos Battle Points, além de comprar as caixas pra abrir. Se a gente começar a descer aqui, galera, a gente vai começar a ver muitos outros itens aqui de youtubers, streamers aí. Por exemplo, aqui do Esquipinho, olha, mano, olha a roupa do Esquipinho aqui, verde, muito da hora, mano. Aqui é o do Swaggers aí, que é um gringo, tá ligado? Umas coisas muito massas aí, ó, pava. Muito massa aqui, galera, só que esses aqui não são de Battle Points, né? A gente tem que pagar aqui 5 dólares, né, 4,99 dólares. Mas é muito legal aí pra gente estar comprando e incentivando a comunidade aí do PUBG. Outra coisa, galera, são as estatísticas do PUBG que mudaram totalmente aí, mudou tudo sobre as estatísticas. Aqui, se você clicar em Statistics aqui em cima, você vai entrar no seu menu de estatísticas. E não são só as estatísticas que eles colocaram de novo, galera. Mas aqui, se você pode ver, sua taxa de KD, a minha tá 1.5, não tá tão ruim. Olha, eu matei 3 em 2 partidas, ou seja, eu matei 3 e morri 2 vezes, basicamente. Mas você tem todas as estatísticas aqui, quantas partidas você jogou pra você ganhar o seu rank. Exatamente, galera. Depois de 10 partidas agora no PUBG, a gente vai ter os ranks. E eles são muito bons os ranks. Começa com Bronze, Prata, Ouro, Platina e depois o Diamante, galera. Depois do Diamante, aqui você pode mexer as suas configurações de Duel aqui, ó. As suas estatísticas de Duel, de Squad, de First Person aqui, de Third Person. Tem tudo, ó. Aqui eu tô negativo, ó. Cadê negativo? E vai indo. Aqui eu tô 1.3. E ainda falta 6 partidas pra mim ganhar meu rank aqui. Depois dessas 6 partidas aí, eu já vou tendo meu rank. E é muito massa, galera, porque eles fizeram um sistema de rebalanceamento aí. Agora, quando você tem um rank Bronze, você só vai jogar pessoas aí que tem um rank Bronze ou Prata. Dificilmente com Ouro, tá? Agora, se eu for um rank Ouro, eu vou jogar com todo mundo que for Ouro e talvez com um Prata, talvez com um Platina também. Isso, galera, porque tava tendo muita gente que começava a jogar e já tinha o jogo, por exemplo. Já jogava o jogo, né? Já tinha jogado. E aí, vai lá, começa a matar todo mundo aí. Joga muito bem. E aí, ocorre o desbalanceamento, né? A pessoa que é novata começa a morrer demais. E o cara que sabe jogar bem começa a matar muito novato aí. E aí, acaba ficando desbalanceado. Muito bom esse ponto aí pro PUBG também, galera. Então, galera, se você quer aí ver meu rank, comenta aqui embaixo que daí eu vou jogar as partidas aí, galera, pra mim pegar o meu rank. E aí, você vai ver qual vai ser o rank do Beatdown, mano. E é isso aí. Se você gostou desse vídeo, já vai deixando o seu like aí, galera. Comenta aqui embaixo que tipo de vídeo vocês querem aí que eu volte a fazer agora que o canal vai voltar com tudo, galera. Vai voltar com tudo aqui o canal. Comentem aí que tipo de vídeo vocês querem. Me desculpem aí de coração mesmo, tá, galera? Esse atraso aí que eu dei pra fazer os vídeos. Mas é isso aí. Então, manos, me sigam lá nas redes sociais. Me seguem no Instagram, lá no Twitter. Que eu vou estar postando umas paradas lá também. É isso aí. Um abraço a todos. Um beijão. Valeu. Fui. Não esquece de deixar o like e se inscrever também, hein? Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.